Estamos de volta com o Vale Urgente, eu tô compensando aqui porque nós não tivemos o programa, que dia que não tivemos o programa aqui? Ontem não tivemos o programa, então, isso pelo menos você sabe né, Djalma, não tivemos o programa ontem e aí eu vou compensar aqui o comercial da Marabras e vou dar essa dica aqui pro Júnior, que quer comprar móveis de qualidade sem pagar mais caro por isso, vai casar né, Júnior? Então, todo mundo sabe, menos o Júnior vai saber agora, porque móveis só na Marabras, a Marabras é a única especialista em móveis, portanto nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu Júnior? E olha, e não é só pra sala não, que você quer uma sala bonita né, e pode ter certeza que vai ter tudo lá viu, é pra casa toda e tudo show de bola, quer pagar barato de verdade, tudo em 10 vezes, sem juros e sem entrada no cartão? Vai amanhã, Júnior, na Marabras, mas acorda cedo e corre, porque tem uma promoção mais que especial lá viu, preços de arrepiar, e pelo jeito não vai sobrar absolutamente nada, exatamente porque está na boca do povo e na boca do Zezé e do Luciano também. Grande abraço pra você que me assiste aí em casa, móveis só na Marabras, preço menor, ninguém faz. Nosso colaborador, Párid Zanini, está na linha pra falar com a gente dos crimes que foram registrados na região do Vale Histórico, eu falo todos os dias aqui no programa né, que o Párid é o meu braço direito aqui, aí começa a rolar um ciúminho né, a Ana Lígia, ah, mas se ele é seu braço direito, eu sou que braço? Ana Lígia, você é o meu coração. Está comigo, vou mandar pra geral aí, pode deixar. Isso Ana Lígia, você é o meu coração, então não tem jeito. Os outros tem braço, perna, unha, um pedacinho do sapato, mas você tem o meu coração. Tá bom Ana Lígia? Acabou os ciúmes aí, podemos tocar aqui? Párid Zanini, boa tarde. Boa tarde, Tony. Quem tem aí, meu querido? Então, Tony, a equipe da Força Társica de Lorena, em patrulhamento pelo bairro da Vila Ipacaré, preparou com dois adolescentes de 14 anos em atitude suspeita. Foram abordados e com eles foram encontrados 157 pinos de cocaína, três celulares, 69 reais em dinheiro. Os adolescentes foram produzidos à delegacia, onde foi feito um BO de ato infracional de tráfico. Após, foram liberados para os seus pais. Quem trabalhou nessa equipe foi o sargento Edson, o soldado Arcandio, o soldado Bruno e o soldado Mato, que fizeram essa apreensão de droga lá na Vila Ipacaré. A Inilorena, a equipe da Roconha, em patrulhamento pelo bairro da Cruz, me faltou com um adolescente de 14 anos, próximo a um terreno baldio. Ele foi abordado e com ele foi encontrado 76 pinos de cocaína, nove porções de maconha, sete pedras de caque. Conduzido à delegacia, feito de rodeado e ato infracional de tráfico, ele foi liberado por seus pais. Na cidade de Guaratinguetá, a Dizze, cumprindo o mandato de busca e apreensão em uma chácara no bairro Nova Guará, encontrou vários vasos com plantações de maconha, um tablete de maconha de 800 gramas e R$ 2.090 em dinheiro. Um homem de 37 anos foi preso em fragante por tráfico de droga, recolhido à cadeia da cidade de Lorena. Na cidade de Potim, por volta das 5h30 da manhã, vários presos fugiram da presidenciária de Potim. E a polícia está tentando localizar esses presos que fugiram lá no presídio de Potim, Tony. Certo, o padre Dizanini, muito obrigado. O padre trazendo a informação dos presos que fugiram de Potim. Acho que abre a porta para facilitar um pouco o negócio, porque está super lotado, né? Pelo amor de Deus, hein? Mas os móveis que o Júnior quer é da cor da minha gravata. Que cor que é essa? É salmão ou Djalma, hein? Qual é a cor da minha gravata? Hã? Salmão, né? Então tá. Exatamente. Que cor que é, Júnior? É salmão ou Júnior? Exatamente. Obrigado, Júnior. Olha, o COPE tem profissionais altamente qualificados. Vamos falar do COPE aqui? Olha só, o COPE tem profissionais altamente qualificados. Qualificado, sala, para melhor atender você. Para garantir a segurança do tratamento que você vai fazer lá. E oferece o que tem de mais moderno. Não garantir só o seu sorriso. Para garantir o sorriso de toda a sua família, sem dor e com muita segurança. Tanto que no COPE, gente, não é necessário marcar consulta ou fazer agendamento. É um atendimento na hora, viu? Você não precisa ficar marcando consulta também. Lá tem vários especialistas em aparelhos, implantes, próteses, estéticas, tudo, tudo. E restaurações também. Então vá hoje mesmo, Pedro Mariano. Você que vai trocar a dentadura, lá no COPE de São José dos Campos. Fica na rua 15 de novembro, número 359, no centro da cidade, na Praça Afonso Pena. Em Caraguatatuba, na Avenida Anchieta, número 57, esquina do Calçadão COPE. Todo mundo trata aqui. Tony Blade. Olha... A família de um adolescente de 14 anos se recusou a comparecer na delegacia para buscar o garoto que havia sido apreendido por tráfico de drogas. Olha só, o pai, né? A família não vai porque o sujeito é tranqueira. Isso por causa, né? E por causa desse motivo aí, ele foi encaminhado para o Conselho Tutelar. Isso aconteceu no bairro do Belém, na cidade de Taubaté. O garoto foi flagrado com 393 pedras de craque e 18 reais em dinheiro proveniente da venda do entorpecente. Apesar da pouca idade, ele era quem comandava o tráfico ali, segundo a polícia. Que mundo é esse que a gente vive? Ou que país é esse que a gente vive? Brasil! Brasil! Brasil deveria ter. Brasil barra Colômbia. Opa! É isso? É isso, Júnior? Exatamente. Intervalo e na volta do intervalo... Eu não sei se lá tem imóveis da cor da minha gravata, viu, Júnior? Mas nós vamos conferir já já. Chama o intervalo que eu volto. É isso, Júnior? Eu sei se lá com ela amando e punch com ele, alguns pontos ou北os. BSI Поqu판 me dá uma grandeela com um risco. E por ir para que você. Eu sei se lá. Para meulating 어�ou para fazer a próxima pergunta do direito do crime,